E hoje, em quem é a melhor garota, temos duas convidadas. Emília, iremos. Então, Emília, por que você é a melhor garota? Assim, eu sou a melhor waifu? Minha queridinha, olha pra mim. Eu, Glória, por feita maravilhosa, Glória, por favor. Ao menos você sorrindo. Ah, tu fica falando com esse bichinho estranho aí, porque eu não paro esse estranho. O que é que tu tá falando do meu pack? Doida? Tô falando sozinha? Ao menos eu não tenho uma irmã mais conhecida do anime. Minha querida, tu já viu a declaração que eu fiz pra desfibarou? Eu fui da friendzone, mas eu fiz! Aí tá a diferença, eu não fico da friendzone, eu dou a friendzone. Bom, meninas, então temos resultado. A melhor garota é o Félix. Nossa! Ainda bem! Obrigado.